Eu estou aqui numa ponte, essa ponte aqui fica situada aqui na cidade de Minas Novas, né? Na verdade eu comecei a andar por aqui no ano de 2007 e essa ponte aqui já estava início de construção, né? E segundo eu ouvi alguma matéria já no próprio YouTube, eu acho que os nossos governantes aqui de Minas já estão com o projeto de terminá-la, né? Porque até hoje ela ainda está parada no tempo e é um grande desejo aqui do pessoal aqui do Vale, né? Já saiu até reportagem no Fantástico da Rede Globo sobre essa ponte e é o sonho do pessoal, inclusive nós também, um dia está podendo entrar nessa ponte, né? Passando nessa ponte, na verdade, essa ponte vai ligar aquele que está saindo aqui do município de Minas Novas e está indo sentido para a região de Berilo, Chapada do Norte, entendeu? Então vai ser de grande valia para nós, né? E o progresso aqui também para a região e vai evitar o pessoal também estar passando dentro da cidade de Minas Novas, né? Ok? Vou mostrar algumas imagens aqui para vocês, espero que vocês gostem. Abraço! Olha o vídeo, fanático, esquece! Esse rio que está passando aí embaixo é o rio Fanado, dizem que ele se chamava rio Falhado, aí abreviaram para o Fanado, né? Eu tenho certeza disso que eu estou te falando, é o pessoal da região que fala. Então esse rio que eu falei para vocês é o rio Fanado, e lá na parte superior a BR-367 está passando, vai aquele caminhão lá. Está ok? Esperamos que em breve, quem sabe ano que vem, quando a gente vem aqui, essa ponte esteja pronta já. Essa aqui é a região da ponte, onde fica a ponte. Essa estrada aqui, ela liga até o município de Chapada do Norte e região, Berilo. Está ok? 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 Legenda Adriana Zanotto